Olá, estamos no nosso programa, a porção semanal, essa semana a porção de Rukotay. Olá, Rav Leitman, Olá, Uri. Uri está aqui sentado no computador e está à sua disposição para responder as perguntas durante a porção. Vamos ao resumo. Obrigado. A paraxá de Rukotay se ocupa principalmente sobre o tema e os castigos que chegaram aos filhos do castigo de Israel e se vão no caminho do Criador. Se baixam as minhas leis e vão em respeito aos preceitos e os fazem, então a praxá abre a apresentação do prêmio, lhes darei chuva e darei a terra e o jubileu, e a terra dará as colheitas e, por outro lado, os castigos. Se não me escutam, não cumprem o que está ordenado a fazer, cairá sobre vocês a malária, a tuberculosa e, finalmente, o castigo mais severo de todos, o exílio. Apesar de tudo, se o povo de Israel se arrepende, o Criador promete lembrar do pacto que fez com Israel e perdoá-lo. Por isso está escrito, incluso quando vocês têm géis na terra do inimigo, vocês não vão poder rechaçá-lo ou anular o pacto, porque com vocês eu sou o seu Deus, sou o Eloquim. No final da praxá se fala dos juízos adicionais relacionados com o juramento, o dízimo, etc. Rav Leitman, qual é o sentido do prêmio e castigo? Eu vejo diferente, diz o Rav. Prêmio e castigo, por um lado, mas desde quando deveria ter sido, desde o começo da Torá, isso. E isso é porque até que chegamos ao tema do prêmio e castigo, que a pessoa pode enfrentar isso, que ela toma de escolha, porque se ela não tem a livre escolha, não tem que falar de prêmio e castigo. Primeiro, tem que ensinar leis e juízos e, então, se ela cuida e respeita, sim, mas não tem que falar desde o começo. Desde esse momento, você vai ter prêmio e castigo. Isso, sim, chegará ao grau espiritual ao qual nós falamos, dessa elevação, que é o tema de toda a Torá. Vir do ódio ao gratuito, ao amor entre os amigos, ao amor ao teu próximo como a ti mesmo, que é todo o caminho que nós temos que fazer. Corrigir toda a nossa inclinação ao mal para inclinação ao bem, através da luz que corrige. Apenas se a pessoa estuda a sabedoria da Kabbalah, que é a Torá da luz, que traz a luz que corrige, e, pelo visto, não é algo simples. E, tal como nós estudamos, a pessoa comum da rua não tem livre escolha. Ela está totalmente manipulada pelas suas rechimotes, desejos e pensamentos que despertam nele. De repente, ele quer isso, aquilo, o outro, e ele pensa que ele é que quer, porque ele não sabe qual é a fonte disso. E, assim, ele atua. Ou seja, ele vive para realizar o que se desperta nele. E essa é a vida toda. Ele não pode elevar-se acima dessas reminiscências, acima desses genes informativos que se despertam nele e dominá-los. E, se eu quero, não, é mais que ele faz o que isso lhe indica. É como uma ordem da natureza, que o desenvolvimento vai lhe ordenando. Então, dessa forma, ele não tem nem prêmio nem castigo, por isso está escrito. Todos foram criados como bestas, sem prêmios e castigos, simplesmente vivendo. E, quando ele começa a evoluir, através da Torá, que entra na sabedoria da Kabbalah, que traz a luz que corrige, e que ele recebe o tema da correção do seu coração. Porque o coração das pessoas são todos os desejos. E ele deve corrigi-lo de receber de tudo para si, para a doação, amor ao próximo, pelo bem do mundo. Para fazer-se similar ao Criador, ser bom como ele. Então, porque de verdade nós não sentimos esse bem, porque ele está oculto de nós, ao contrário. Através do nosso ego, nós sentimos o contrário. E, também, desde o começo, ele criou inclinação ao mal. Então, até que a pessoa chegue a um estado que ela pode dominar as suas inclinações, os seus pensamentos, os seus desejos, não apenas dominar, mas também dirigí-los, nas luzes, nas forças superiores, para poder corrigir-se a si mesmo. Trabalhar com isso, numa conexão, numa relação correta, mútua, numa cooperação com o Criador, para poder corrigir-se a si mesmo. E, através disso, ele se conecta com ele, ele entende qual é o propósito, a meta da criação, e tudo o que acontece, todo o processo que ele tem que passar. A pessoa deve receber muito conhecimento, muita experiência. E, igual como ensinamos a criança até os 20 anos, Segundo o juízo da Torá, nessa idade, ele está preparado para tudo. Segundo o dinho da Torá, com 13 anos, ele não é suficiente. Com 20 anos, ele pode dominar e ter uma posição determinada. Então, esse grau é o que dá à pessoa a espiritualidade, a possibilidade de enfrentar cada uma das correções. Então, vem o prêmio e o castigo. Você não pode exigir de alguém que não sabe de nada. Tem cuidado que você vai ser golpeado, e se você não sabe o que ele quer de você, é como uma criança pequena. Não, porque aqui você tem que ter uma grande preparação para poder chegar nesse estado. Por isso, essa paraxá vem depois de muito caminho, que a pessoa anda, como já vimos, desde a Babilônia, que ela sai, se desenvolve, a excepção da Torá, e mais e mais, e também vão lhe ensinando no deserto todo tipo de coisa. porque ela já se eleva acima do seu ego em alguma coisa. Então, aos poucos, chega a um estado de prêmio e castigo. E, verdade, aqui nós vemos, digamos assim, que, hoje em dia, o mundo todo está sob esse tema do prêmio e do castigo. também eles estão abaixo sob esse processo. Tem muitas pessoas que, se eu falo com eles, eles me perguntam, ok, e se eu estou doente? E se eu não tenho sucesso na educação dos meus filhos? Na minha família também não vai tão bem no trabalho? Pode ter algum tipo de problema? Como pode ser que, se eu corrijo a minha relação com o próximo, porque está escrito, ama o teu próximo como a ti mesmo? Isso é uma grande lei natural. Porque, se eu corrijo isso, eu corrijo tudo. Porque os 613 preceitos, mitzvot, são para corrigir a inclinação ao mal para o próximo. Todos somos bons conosco mesmo e maus com os outros, numa determinada medida. E deve ser, ao contrário, pensar apenas no próximo. E do amor às criaturas ao amor ao Criador, como está escrito. Então, todas perguntas, como pode ser que o mundo todo, que todos os preceitos, que todas as coisas que devemos realizar, ou o mal que há nesse mundo, os problemas, as doenças, tudo o que tem, tudo o que o mundo passa atualmente, o senhor quer corrigir isso. Nós, você disse, nós queremos corrigir isso, porque as pessoas vão se relacionar bem uns com os outros e não vai haver doenças, não vai haver enfermidades, que o clima vai se corrigir. Que condição há uma... com uma boa relação entre os demais, com uma vida boa em todos os níveis, em todos os sentidos e formas. E, de verdade, é assim. Aqui, nós também vemos isso. Se a lei do amor ao teu próximo como a ti mesmo, através dessa lei, você corrigir tudo, você não tem mais preceitos. Todos os 613 preceitos, são 613 desejos dentro da alma do homem, que se descobre quando você entra nisso. quando você se eleva acima da sua besta e começa a corrigir o Adan que tem em você. Quando você quer se conectar com os outros, quer doar, quer se elevar acima de você mesmo e, através disso, chegar à revelação do Criador. Então, aqui, você abre esses 613 desejos da alma. Porque, antes disso, você não sabia que eles existiam. E você as descobre que são ruins, que são maus. Como o dia anterior ao Yom Kippur, com o dia do perdão. De onde nós temos esse tipo de coisa? Se nós chegamos à revelação da nossa alma, nós descobrimos que, desde o começo, estão quebradas. Recebemos quebrada, realmente está escrito. Crie inclinação ao mal. Então, se nós corrigimos esses desejos, um a um, de uma forma gradual, o resultado é que não tem que corrigir nada mais. Então, todos os problemas se solucionam. Simplesmente, eles desaparecem. Como nos disse aqui na paraxá, o que está escrito, que vão ter chuvas e saúde, e o campo vai dar frutos, e que vão ter sucesso em tudo o que façam, em todos os caminhos, vão ter bênçãos. Qual a relação entre a chuva e um bom comportamento, em particular, se falamos do próximo, como está escrito, que é uma lei. Então, na verdade, o resultado, que é uma solução para todos, é uma solução geral. e chegamos agora no nosso desenvolvimento geral de toda a humanidade para o estado em que começamos a receber o domínio sobre o nosso destino. Isso nunca aconteceu anteriormente. Isso é algo maravilhoso, porque sempre nos desenvolvemos dos desejos que iam descobrindo desde dentro, íamos fazendo no dia a dia, vivendo. isso é o que se chama a vida em comum. E agora entramos num estado muito especial que se descobre diante de nós o próximo grau do mundo redondo, integral, que todos estamos conectados uns aos outros, que devemos estar como um homem como só coração, segundo o que se descobre. E aqui, na verdade, devemos realizar a Torá pela primeira vez na história. Nós devemos realizar não apenas o povo de Israel e não apenas na terra de Israel, mas realmente no mundo todo. E por isso, temos que explicar e contar isso para todos, a todas as pessoas do mundo. E ensinar, aprender, ensinar, ser luz para os gentis, ou seja, transpassar essa luz que corrige a inclinação ao mal e assim chegará a todo mundo a correção necessária. Ok. Então, vamos para a parte das perguntas e respostas. Na primeira pergunta, é assim, se falamos do prêmio e castigo como eu conheço e como eu sinto, então não tem que explicar. Eu ponho a mão no fogo e o meu corpo naturalmente tira a mão para trás. Essa é a medida que eu vejo. Na medida que eu não vejo, para que me explica se eu não posso explicar isso porque eu não sei do que se trata. Porque tem uma explicação assim de prêmio e castigo. Para que é isso? Não, não se trata que você ponha a mão no fogo desurrável. Estamos falando que nós devemos corrigir os nossos desejos egoístas, que cada um dos desejos nos levam ao uso que eu acredito que é bom ganhar sobre o próximo, pensar apenas em mim mesmo e não pensar em algo que passa fora de mim ou no mundo. Assim eu fui criado e assim eu sinto de uma forma natural e a Torá nos exige o contrário, elevar-nos acima do nosso ego, ser, estar no âmbito próximo como a ti mesmo e se assim chegar à garantia mútua, Aravut, que é a condição para poder receber a Torá para você. E essa garantia mútua quer dizer que eu sou, que eu garantizo a todos. Isso quer dizer que eu vou assinar por cada um porque você é responsável, como pode ser assim? A esse grau nós devemos chegar. Olha, a que conexão nós devemos chegar finalmente? e o mundo avança no dia a dia e descobrimos que ele vai mudando para essa direção, para exigência de nós, exigindo isso de nós. Então, o que vai acontecer? A Torá nos explica o que se eles fazem o bem ou senão eles vão receber castigo. Se vocês não estão preparados para isso, ou atos vão receber o exílio. O exílio, a desconexão que você está de volta nessa vida adulta e desconectado com o grande sofrimento porque esses sofrimentos são como os sofrimentos do faraó que você é levado depois porque o faraó também por pressões fazem coisas para Israel pelo Criador e assim subimos ao grau onde temos escolha e de novo tratamos e assim você vai ter que fazer. Por isso, essas coisas convêm aprender por antecipação o que fazemos, o que realizemos, do que depende e em geral a lei da realidade nos explica cabela, ela explica a realidade geral, como ela está montada e como nos encontramos com uma pequena bola ou círculo dessa grande realidade e como fazemos todas as forças e como elas estão ordenadas, como elas nos fazem crescer, como um embrião, um bebê que nasce e vai crescendo e agora avançamos ao estado onde nós temos que pegar em nossas mãos essas leis e essa realidade externa imensa e fazê-la em entendimento e conhecimento e com vontade, ou seja, mudar o nosso desejo, ou seja, faça a sua vontade como a dele e a isso nós devemos chegar. Então, todo mundo está em um estado bastante sério porque se eu meço o que há diante de nós e se nos encontramos aqui nós temos que fazer um salto de grau e por isso nós temos que difundir. Melhor essa difusão nos vai entender a primeira parte do livro do Zoar que nos diz se marcha segundo os meus estatutos segundo os meus estatutos é Malhut que Malhut é denominada a lei e os decretos datorais estão incluídos nela. Uma ordenança em outro local supremo o Zeramp ao qual é esse estatuto Malhut se apega. Assim é superior e inferior se unem os estatutos de Malhut com as ordenanças de Zeramp e todas as mitzvot da Torá e todos os decretos na Torá e todas as santidades da Torá estão apegados a esse Zeramp em Malhut já que a Torá está escrita a Torá escrita é Zeramp e a Torá oral é Malhut. Sabemos que Malhut é a Sheinah a Kinet e Israel é a olhão de todas as almas ali estão todas as nossas almas e se chama Sheinah porque ali Shorrem mora no Criador segundo a lei da igualdade de fama e ali se descobre e o é Kadosh Baruhu Zeramp para Malhut superior e o superior é sempre o emanador e todo nosso trabalho é corrigir Malhut como está escrito corrigir corrigir Malhut corrigi-lo ou seja é todo sob um determinado limite que Malhut se adere a Zeramp então ali tem uma conexão entre eles e assim haverá a conexão entre Zeramp e Malhut e em toda a Torá escrita e a Torá oral nós não estamos falando do livro da Torá que está escrito mas sim a revelação do Criador ao Criado que está escrita e Torá depende do do grau onde nós descobrimos no grau de Malhut ou no grau de Zeramp a isso nós temos que chegar esse é o nosso trabalho são as almas dispersas no mundo de Biá que devemos juntar todos os nossos anseios para descobrir ao Criador chegar ao seu grau onde todos nós nos unimos em Malhut isso é o que se chama Kinesi Israel onde nós estamos juntos e nessa força queremos estar juntos obrigamos a Malhut a subir a Zeramp e a conectar-nos com ele e assim chegamos a adesão com o Criador ou seja quando o Senhor nos diz que o prêmio castigo é um estado que não atuamos segundo as leis da natureza então os resultados da natureza nos devolvem de uma forma que nós não queremos ver o castigo essa é a imagem do prêmio castigo o Harvey responde nós recebemos nós recebemos o mundo que o mundo que criamos para nós digamos assim o mundo é a cópia dos meus atributos internos porque estamos frente à luz do Insof e agora também estamos na luz do Insof o Criador preenche tudo mas o que eu sinto eu sinto a você a ele ao estudo ao mundo o que é isso que eu sinto eu sinto as minhas qualidades inerte vegetativo e falante que eles projetam sobre essa luz abstrata todo tipo de sombra então eu vejo isso como uma imagem de vídeo estéreo em 3D em 3D em 3D nós não imaginamos até que ponto nós vivemos dentro dessa imagem é um teatro que tudo que tenho ao meu redor sou eu que o crio sobre isso está escrito na sabedoria da Kabbalah está na porta das intenções do Ari é algo natural diz o Uri também a ciência fala hoje em dia disso diz o Rav por isso na medida que você se corrige a si mesmo na realidade você vê um mundo diferente um mundo oposto o contrário se você muda o atributo do mal para o bem dessa forma você vai nessa direção para um mundo completamente diferente e assim aos poucos você vai corrigindo em todos os desejos que vai se descobrindo através da luz que corrige claro que você não é você que corrige mas que você pede essa correção você se identifica com isso e assim nós chegamos ao estado da correção o Uri diz o estado bestial o estado onde as pessoas estão elas devem avançar e chegar ao estado de Adão e entender o que acontece nesse processo quando a humanidade vai se encontrar a si mesma e ok entendemos vamos fazer quando vai ocorrer essa mudança o Rav responde apenas sobre a difusão da sabedoria da cabalá por isso eles fecharam a cabalá até um tempo determinado por isso está escrito é o tempo de fazer nós temos que difundir a sabedoria da cabalá e corrigi-la corrigir-nos por nós mesmos e isso que quer dizer luz para os gentis nós devemos fazer isso isso é o futuro de toda a humanidade e nesse pequeno tempo nós devemos realizar isso primeiro o povo de Israel e depois nós vamos sair do antissementismo e todos os relacionamentos com Israel e vai ser normal que conforme o ego vai crescendo e nós não fazemos a correção resulta que nós somos culpados porque o mundo inclusive não chega a um bom estado e eles sentem isso de forma inconsciente é o que nós vemos tudo está ordenado de cima o Zoua dá uma explicação a respeito disso o Hilade diz o trecho número 2 você e eu saímos sairemos da terra é parecido a um rei que tinha um filho e que pecava diante do rei um dia ele falou todos esses dias eu te chamei e você não recebeu de agora veja o que faz se eu te coloco no exílio da terra você talvez se levantará através dos ossos da terra e vão tirar você do mundo o que vamos fazer você e eu sairemos da terra porque os senhores e eu sairemos da terra e iremos ao exílio assim o criador falou Israel o que eu vou fazer eu vou golpear e não vou deixar eu trouxe inimigos danificadores para golpear e vocês não escutaram se eu faço sair da terra eu temo que ursos e lobos se levantarão contra vocês e os apagaram novamente mas o que eu devo fazer com vocês porque portanto vocês e eu sairemos da terra e andaremos pelo exílio e eu os castigarei para andar o exílio você disse que eu os abandonarei eu também estou com vocês o que quer dizer exílio o Rav diz exílio não se trata de estar exílio da terra de Israel mas sim da terra espiritual que através dos nossos desejos nós queremos corrigir um a um 613 desejos no total que todos estejam dirigidos assim para Iaxarkel para o Criador então quer dizer que estamos na terra de Israel agora se queremos corrigir nossos desejos que sejam Israel Iaxarkel direto a Deus então podemos estar aptos para estar nesses desejos também na terra material corporal e se não Bas Solan escreve que recebemos a terra de Israel o estado de Israel como um tipo de antecipação que inclusive nós não alcançamos isso nós não estamos aptos simplesmente recebemos para começar a correção e se não fazemos vão tomar então passaremos a última parte a parte dos conceitos na parte dos conceitos está uma série de conceitos centrais o que é o prêmio será o que você quer que seja esse é o prêmio não pode me dar algo que eu não queira algo que eu espero por isso o que é o antigo ou então o contrário que eu não quero que eu não desejo que se a pessoa já está num grau que ela entende que o prêmio é o avanço e o castigo é o contrário ou seja o prêmio e o castigo não é egoísta que eu faço algo e recebo em outro local algum tipo de prêmio mas que a realização correta de que quando eu quero avançar isso precisamente é o prêmio não pode ser algo diferente porque eu faço uma correção sobre o meu desejo se eu realizo esse é o prêmio em si é o prêmio do preceito é o preceito em si então ele também é conhecer a quem me dá essas indicações e me conectar com ele do que devemos temer o que é o medo o temor é não ter sucesso na correção diz o Rave porque tudo vem através dos seus esforços na solicitação que vem essa luz que corrige e que corrija então pode ser que você não atua o suficiente para que atrair a luz que corrige Rave Light temos um minuto para terminar duas palavras que é na realidade nos falar paraxá a paraxá nos diz que tudo está em nossas mãos todo o prêmio e todo o castigo ou a direção para o prêmio ou para o castigo e se aprendemos o que devemos fazer tanto nós como todo mundo nós podemos ter sucesso e alcançar as duas grandes luzes a Torá escrita e a Torá e a Torá oral que preenchem toda a nossa alma isso está diante de nós esperamos que cheguemos a isso por um caminho curto e bom hoje está com esse estado obrigado Rave Light obrigado a Udi obrigado a vocês nos encontraremos na próxima semana bom sábado a todos Rave Light Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto